Mais um review retrô aqui no canal E hoje nós vamos conversar a respeito de uma das verdadeiras obras de arte de toda a história do cinema É isso mesmo, eu estou falando a respeito de ET, o extraterrestre Há exatos 36 anos uma nave alienígena se perdia no planeta Terra Trazendo por detrás disso tudo um encanto e magia que só Steven Spielberg Foi capaz de mostrar através de um grupo de crianças que eram lideradas por Elliot Um garoto de 12 anos que acabou encontrando e fazendo amizade com um pequeno alienígena inofensivo Longe de seu planeta, ET acabou se apegando a essas crianças Que decidiram manter a adorável criatura em segredo na casa do próprio Elliot E é aí que uma das mais divertidas e emocionantes aventuras da história do cinema Tomou uma forma tão interdimensional que até hoje não saiu da cabeça e do coração de todos que o assistiram E ficou em cartaz por quase 4 meses ET, o extraterrestre, foi uma verdadeira febre Que arrebanhava multidões no cinema formando filas que eram de se dobrar quarteirões O fenômeno arrecadou em todo o mundo 792 milhões de dólares E levou 4 estatuetas do Oscar de 1983 Com a melhor trilha sonora, claro com a eternizada canção ET de Flying Team Melhor som, melhores efeitos especiais e também melhores efeitos sonoros Somente quem viveu essa época tem uma dimensão exata de tudo que nós comentamos agora há pouco na premissa Eu me lembro até hoje, eu tinha cerca de 4 pra 5 anos de idade Eu queria ir assistir ET, o extraterrestre E eu lembro que toda vez que eu chegava com os meus pais do cinema A gente voltava pra trás Porque a fila era imensa, enorme Época de verão no Brasil, janeiro Um sol torrando todo mundo naquela fila E é claro, como eu era criança, estava com os meus pais Não tinha muita escolha Eu infelizmente acabei não assistindo exatamente nessa época no cinema Mas anos mais tarde, acho que um ou dois anos depois que foi lançado Já em fita VHS Eu devorei simplesmente, assisti o filme umas 3, 4 vezes E quem é da minha geração sabe exatamente a importância desse filme Nessa época, não era como hoje Que por exemplo, você tem títulos pra crianças Ou mesmo infantos juvenis Que são lançados a rodo aí em cinema fora Você pode considerar Avengers Você pode considerar os próprios títulos nacionais Você pode considerar hoje os filmes da DC E outras animações aí da Pixar, etc e tal Que vocês com certeza estão sintonizando o que eu estou dizendo Essa época a gente tinha aí filmes infantis Olha lá, no máximo 2 ou 3 por ano Não me lembro muito mais que isso E aqui no Brasil, o que mais tinha Eram os filmes dos Trapalhões Um dia inclusive eu vou até estar fazendo Um dia não Em breve eu vou estar fazendo aí Um review a respeito desses filmes Que eram verdadeiramente legais E que saiam a rodo aí na época dos anos 80 E o ET ele acabou saindo no meio de tudo isso Foi um verdadeiro fenômeno Eu lembro que eu assisti Alguns anos atrás uma entrevista do Spielberg Que ele comentava que em seu filme Que foi outro sucesso no final da década de 70 Que foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau Acabaram perguntando pra ele numa coletiva de imprensa O que você acha de estar fazendo um filme com essa mesma temática Só que voltado pro público infantil juvenil Aquilo acabou não saindo da cabeça dele E ele acabou idealizando juntamente com outros produtores ET E lançando aí no final de 1982 E além de tudo isso Outra febre que teve na época Foram os brinquedos e brindes Que estavam em volta do título do filme Eu lembro que tinha o boneco do ET Depois foi lançado o jogo do ET Que não fez muito sucesso na época do Atari Mas que teve um certo marketing Eu lembro que você trocava Por exemplo, embalagem do sabão em pó Na época pra ganhar um bonequinho de borracha do ET Tinha quebra-cabeça Que vinha não sei qual produto Enfim, era uma febre na época E olha que foi feito apenas um filme Porque essa época não tinha também Muito essa questão das franquias Se ET fosse lançado hoje Com a bilheteria que teve, Estrodosa Com certeza a gente teria tido No mínimo uns três filmes Teria se tornado uma franquia Acredito eu Depois de ET Que começaram a sair Os outros grandes blockbusters Dedicados ao público infantil juvenil Depois a gente teve aí Goonies Depois a gente teve, por exemplo Os próprios garotos perdidos E outros filmes aí Vários outros títulos Que vieram a preencher Isso que até então Era uma coisa Não digo que inédita Mas que não era costumeira Justamente você dedicar Um grande investimento Uma grande produção Pra um filme dedicado ao público infantil Agora sobre a magia do filme Sem dúvida nenhuma Quando você fala de ET extraterrestre A primeira coisa que vem É a trilha sonora Isso aí ficou Assim como a trilha sonora De Star Wars De Superman Doutor Divago Casa Blanca E outros temas aí Dançando na chuva Quando você fala de história Do cinema Quando você fala de trilha Você tem que Colocar essa do ET Sem dúvida nenhuma Que inclusive ganhou o Oscar Como nós dissemos ainda há pouco Na premissa As cenas São Magicamente Inesquecíveis Ok Aquela cena da bicicleta Que é uma das cenas finais Do filme Que o garoto Acaba passando ali Com a bicicleta Pela silhueta da lua Aquilo se tornou Comercial de televisão Referência pra logotipos Referências pra campanhas De marketing infantil E a molecada de hoje em dia Que às vezes nem assistiu o filme Com certeza tem gravado A própria cena do dedo Que é quando o ET Começa a revelar os poderes Ali pro Elliot A gente não esquece também Da própria garotinha Da irmãzinha do Elliot Quando ela começa ali A conversar com o ET Então o filme ele tem por detrás Não só a magia Como a sensibilidade O Spielberg ele conseguiu Transformar algo Que era temeroso na época Que era figura de um alienígena Que até então eles só vinham Pra terra pra destruir Ou pra manter os contatos Bem sinistros Em algo Assim Extremamente carinhoso Pra molecada Isso fez com que Esse personagem Se tornasse Único Até hoje Não só na história do cinema Mas eu acredito que No coração De quem viveu isso Nos anos 80 Que com certeza Olha Eu até me emociono Quando eu falo Que foi um dos melhores anos Que eu acho que já existiu Na história desse planeta E só quem viveu De fato Sabe do que eu estou dizendo Bom pessoal Esse então foi mais um Review retrô Espero que vocês tenham curtido E se vocês Assistiram o ET Seja na época do lançamento Ou mesmo depois E é um daqueles títulos Que você se identifica Participa aqui nos comentários Pra gente continuar conversando Combinado? É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve